E a gente começa o programa de hoje com um passeio por uma cidade que se destaca pela preservação ambiental e pela inovação tecnológica. Pato Branco, no sudoeste do estado, é o nosso roteiro da semana. A região respira inovação. Pato Branco e cidades vizinhas formam um polo tecnológico consolidado, uma espécie de vale do silício paranaense. Mas não é só isso. A natureza também contribuiu com belezas naturais. E você sabe por que a cidade tem esse nome? Conta a história que, certa vez, um dos primeiros desbravadores da região abateu um pato selvagem de plumagem branca nas margens de um afluente do rio Chopin. Na época, o rio foi batizado de Pato Branco. O tempo passou, o lugar cresceu e o nome ficou Pato Branco. Hoje, o município tem mais de 80 mil habitantes. Mas o que chama a atenção mesmo é o grande número de startups na região. Das mais de mil empresas de tecnologia no Paraná, quase 150 estão por aqui. No centro, o destaque é para a Praça Presidente Vargas, palco de importantes eventos históricos da cidade, como a mobilização para a construção da Igreja Matriz de São Pedro Apóstolo aos movimentos sociais pela regularização da posse de terra na região em 1957. Ainda no centro, não deixe de dar uma passada na feira de artesanato da cidade, lugar onde se encontra de tudo. A feirinha fica atrás da Igreja Matriz. Um dos locais preferidos dos moradores é o Complexo Esportivo, espaço de convivência dos mais veteranos, com pista de caminhada e outras atividades para se manter em forma. Outro ponto de parada é a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que reúne a comunidade ucraniana. A Igreja de Beleza Simples é um convite à espiritualidade. O Parque Estadual Vitório Piaça é outra opção, com seus 107 hectares. Conhecido como Parque do Alvorecer, é um remanescente da Mata Atlântica, com suas exuberantes araucárias. Um lago e um chafariz completam o cenário para quem quiser fazer uma caminhada ou simplesmente relaxar. Uma atração ainda pouco explorada pelo turismo, mas que não pode ficar de fora do passeio, é o Rio Chopin, que corta toda a região até desaguar no Rio Iguaçu. O percurso reserva surpresas como cachoeiras. Alguns trechos têm corredeiras e áreas de banho com águas cristalinas. Esta é Pato Branco, cidade do sudoeste do Paraná, que vale a pena visitar.